Não meta tudo ao bem de ser, não é? Abre caralho! Abre caralho! Abre você! Os telefones verdes, sim. Estivés a ver o stream e eu estou-te a mostrá-la. Isto para tu... Isto para tu perceberes, oh nu... Primeiro temos que ir aos telefones verdes e temos que... Ah, enviaste um coisa diferente, moço. Hã? Ah, enviaste três. É o step 1. É o que diz step 1. É a imagem que diz step 1. Exatamente. Está vindo. Tens que apanhar o telefone a tocar. Se apanhas o telefone a tocar tens que dizer logo tipo apanhei porque não vale a pena os outros continuarem a tentar. Porque até o que eu vou fazer é se tu apanhas o telefone a tocar ou vice-versa mata-te logo. Porque depois tu fazes pó na beira dos outros. Sim. Porque nós vamos andar separados, não é? Imagina, eu vou aqui para o Bouniad e depois aqui para o Round Town. O primeiro que apanhar um telefone a tocar avisa os outros, tirando o que vai buscar o helicóptero, não é? Esse não se pode matar, não é? Mas imagina que o telefone está a tocar o teu. Eu mato-me e vou fazer esse pó na tua beira. Para não ter que correr esta cena toda até a ti, não é? Ok. Portanto, chegando à tua beira temos que ouvir os números. O número que tu está a perceber com aquela imagem. que o gajo já dizia uma coisa tipo Adin. Ou Adin. E tu tens de perceber qual é o número. E podes ouvir várias vezes. Ou quem apanhar o telefone e estiver a ouvir pode dizer do tipo... Vai dizendo conforme ele vai dizendo. E nós vamos vê-lo aqui. Qual é o número? Exatamente. Eu acho que toda a gente deve ouvir. Eu acho que toda a gente deve ouvir. Mas eu vou pôr aqui um papel e uma caneta só por causa... Porque depois quando a gente decifrar os números Imagina que dá 2, 5, 7 os números. No outro mapa dos telefones que tem os números. Sim. Estás a ver? Que tem os telefones a vermelho. Pronto. Nós vamos ter que ir ao 2. Que está aí designado no mapa. Depois vamos ter que ir ao 5. Que é a TV Station. E depois vamos ter que ir ao 7. Que é o airport. Pegar os telefones todos por esta ordem. E só depois é que vamos abrir o bunker. Sim, sim, sim. O bunker. Pronto. Só que o problema disto tudo é que tu tens que fazer isto tudo. Assim, não é? Durante um jogo. Durante um jogo tem gays a matar-te. Porque se te virem os gays começam a te disparar. Não sabem se tu estás a jogar ou não, não é? E o jogo pode acabar. Porque eu ontem à noite estive a tentar fazer sozinho. Claro que sozinho é mais complicado. E o máximo que eu cheguei foi a atender o segundo telefone. Ia para o terceiro telefone e acabou o jogo. Alguém ganhou, não é? Alguém fez o valor, não é? Aquilo é... O plunder é tipo chegas a um milhão. Sim, sim, sim. E ganhas. Pronto. Depende. Se a gente tiver sorte que os gays sejam cepos, que aquilo demore muito tempo, a gente tem tempo. Se os gays forem rápidos a fazer um milhão, o gays está lixado. Ah, e uma coisa que eu vos recomendo. Evitem apanhar dinheiro. Ah é? Porque quanto mais dinheiro tu tiveres, os gays começam a vir atrás de ti. Porque tu começas a aparecer no mapa, se tiveres muito dinheiro. Quando eu souber os números, eu pego o helicóptero e vou... Olha, vou para o porte. Eu vou sempre a dar um tap. O porte é em que difícil. Eu vou para... O porte é exatamente neste porte. Dentro... Ali à direita. Ok, ok. Na secretária deste canto. Deste canto, ok, ok, ok. Vou tentar ir para lá. Eu vou tentar ir ao promenade, que é o primeiro. Eu vou ativistar isso. Cuidado que falta outra vez. Não, é em baixo, certo? É em baixo. É este. É esse. Está aqui a tocar o meu. Está a tocar o meu. Está a falar, está a falar. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Deixa eu vir. Puta-me. Dá. Estão dois a dar, ok. Namará até onde está! Eu vou umvistar nesse parque! C dinosaurio... Tem um encontro com situações! Agora somente. Deixa eu vir... O eD! O eD é um... O eD é um. A eD é um... Eu não percebi o ultimo, foda-se. Eu não sei se é Adin, não me parecia Adin, mas deixa eu ouvir agora o ultimo numero. É, é, é. Deixa eu ouvir o ultimo, deixa eu ouvir o ultimo. Moite? Deve ser zero. 3... 3, 1, 0. Vocês que não têm habita comigo para ouvir? É zero, é, o ultimo é zero, cara. E o segundo? 3... O primeiro é Ninho. Adin é 1. 3, 1, 0. É 3, 1, 0. É isso, é isso. É isso, é. Eu vou marcar, leva-me para aqui, se a favor. Já. Obrigado. Vocês vão para o helicópter, não vale a pena estarem a fazer todos isto. Não, não, não. Sim, 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 sim. Ficas com helicóptero, nós vamos para o helicóptero. O problema é que se vocês morrerem, depois vocês vão fazer spawn no bunker. Então. Temos que proteger o bunker. Eu, eu, eu acho que não morro. Nós estávamos muito cedo no jogo, ainda ninguém recebeu dinheiro, como é que é possível? Ninguém está a fazer dinheiro. Está tudo atrás disto. Está bugado. O jogo... É, o jogo está bugado. Tipo, eu tentei-me matar, fiquei com energia a zero. E não morri. Então, como é que estás? A sério? Pega o helicóptero também. Pega o helicóptero. Eu vou trocar de lugar. Sim. Eu nem percebi que isso passou, porque eu tive que aderir uma chamada. Vamos embora para o caminhão ali. Quem? Tu. Para o banco. Olha, vocês estão a ouvir alguém. Ah, está aqui, guys. Está aqui, guys. Estão aí, guys. Estão aí, guys. Estão aí, guys. Cuidado. Estão a subir para ti, guys. Estão a subir para ti. Olha, guys. Está a mandar com C4, seu filho. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Abre as? E me apanha os pleitos dele, os pleitos dele. Ah, não, 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 não. Pois, se morreres... E se morreres vais fazer-se pó na nossa beira. Não faz mal porque o último é lá em cima, em militar. Foda-se, caralho. Bom para o pé de militar, por exemplo. Bora. Mas já foste a algum telefone, não? Já fiz um. Já fizeste um. Ok, agora um. Está a ir agora para o segundo. Já, vamos já para o bunker. Já marcaste o bunker, já? Não, já marcaste. Caralho. Onde é que é o bunker, caralho? É preciso marcar o bunker? Onde é que é? Ah, é mais de trocar de carro aqui. Caralho, eu já marco o bunker. O bunker é aqui. Onde é que está? É aqui. Exatamente. O onde? No verde. Ah, ok. Vai por cima, vai pela parte vermelha. Vamos parar em cima no... No limite. E descemos. Onde é que ele viu? Alva aí, mano. Vocês já chegaram ao bunker? Já. É aqui, não é? Não. Eu não estou a ver onde é que vocês estão, mas... Estamos em helicópteros. A descer agora. Sim, aí, aí. Cuidado! Já, tomem conta disso. Comecem a matar gajos. Já vos peço para tentarem abrir o bunker, a ver se vocês conseguem. Eu não estou a ver gajos nenhum. Conseguem, conseguem. Já ao bocado estava verde o bunker quando fizeste a chamada. Verde está sempre. Não, não. Quando tiver, diz. Quando tiver, diz. Fica vermelho quando... Oh, estou aqui em armas. Estão aí, gajos. Uh! Uh! Está aqui com as fotca. Está com as fotca. Vocês não abram o bunker se tiverem inimigos. Senão eles vão burros de roubar. Nub, nub, nub. Estás vivo? Eu. Eu já lubei louco com as fotca. Estou mortos. Já mataram, já mataram, já mataram. Ei, eu bote. Ah, mano, os gajos estão aqui no cantinho. Eu vou tentar descer aí. Filhos da puta, tontos acampados, meu. Eu não morro, meu. Já disse ao bocado que eu tentei me matar e não morri, meu. Então eu estou... Olha a quantidade de gajos. Olha para aí. Cuidado que eles estão a esperar para mim. Eu estou o da Shows and One, meu. És o Shows and One. És o dia ou o meu? Exatamente. Estou ali para aí? Estou de rockets. Estou preciso disso. Ué, de gajos. Já abris isso. Já abris isso. Não, não. Uh! E ataque chopper. Ataque chopper. Cuidado. Não, o ataque chopper não faz nada, meu. Aqui. Ok, bora. Bora, siga, siga, siga. Entra. Abra, 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 abra. Não metam-se, moços. Não metam ao mesmo tempo. Ai, que caralho. Não metam tudo ao mesmo tempo, mal. Abre, caralho. 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 Siga, siga, siga. Vou pôr todos os C4s aqui. Vamos ver, vou me chutar. Olha, vou me chutar. Vou me chutar. Caga para isso, olha. Caga para isso. Ana, aqui, pescau. Estou aí, estou aí. Estou aí, estou aí. Como é que está a arma? É aqui, olha. Vamos guardar esta merda, vamos guardar esta merda. Vamos guardar isto, já. Agora vamos ganhar o jogo, não é? Guarda isso, guarda. Eu estou de Rocket, estou de Rocket. Eu estou de Rocket. Eu estou de Rocket, calma, calma. Manda Rocket. Quanto é de UAV? Não está wour. Não tem um air strike na entrada. Não tem um air strike na entrada. Não tem um air strike na entrada. Não mais trigo. Toma, cabrão. Traga coisas para darricar. É entrada, caralho. Eu não tenho, não. Eu tenho de dinheiro. Está aqui um gajo, está aqui um gajo, lança rockets. Estão dois gajos lá fora. Já foi, time web. Estão à frente caralho. Apanharam a vara, mas não deixei nenhum balado. Ah, fez-me dar um, fez-me dar um. Morrei, morrei. Cuidado, ganhei-o. Ganhei-o, ganhei-o. Cuidado de novo, protege isso caralho. Cuidado, ganhei-o, ganhei-o. Ganhei-o, ganhei-o, ganhei-o. Espera aí que a gente vai cair aí, espera aí que a gente vai cair aí. Está um gajo na porta, está um gajo na porta. Mas quem é que se não morre? Olha, vou entrar naquele buraco, olha. Entra, entra. Vou mandar closer para aqui. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Olha, o Shiner é de button. Está tanto gajo a chegar aí, meu. Apanha, apanha. Cuidado. Já apanhei arma, já apanhei. Olha, eles devem estar aqui dentro. É naquela sala, meu. Vou cair 24 times, acho eu. Todos, todos, todos. Muito bom. Nude. Apanhei os atores. Já matei os atores, já matei os atores. Onde é que vocês estão? É fixe quando for teamwiped. Não é este. E eles vão dar spawn noutro sítio. É este aqui? Não. Eu até me assustei. Eu sei. Onde é que se vai vir? Eles andem aí. É aqui, não sei. Eles andem aí. Desmogues. PAP! Ai, ninguém entra, caralho. Está aí mais alguém? Estou com o camião. Aqui ninguém é. Obrigado, Atik. Só aí. Anda, fio, dá-me muito. Olha o carro. Dá-me por aí outra vez. Sai daqui. Anda. Você precisa de rockets. Está um à direita. Está com o dinheiro. Está com o dinheiro. Está com o gastinho, caralho. Não, 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 não. Cua, não. Cua, cua, cua. Ai, eu não. Está com o dinheiro. Está tudo sobre ti. Sobre o dinheiro. Estou nao, caralho. Quem é que está a vir? O Dark, é o Dark. Dark. Não, Dark. O que é o dinheiro? Esta caralho, esta arma não é minha. Anda rápido, anda rápido, anda rápido. Ai, 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 ai. Estamos a cair aí. Despachem, despachem, caralho. Ai, estamos a subir. Oh, mas temos que pegar. Cuidado, cuidado. Esse senhor está aí fora, temos que pegar. Temos que pegar, esse senhor está aí fora. Exato. Estão gajos à porta. Estão gajos à porta. Mandei-se a quatro para ali. Mandei-se a quatro para ali. Vocês vão ter que matá-los, vão ter que matá-los. Tem dado em três, gajos. Voltei, voltei. Onde é que te foste buscar isso? Está aqui mais, está aqui mais, está aqui mais. Ganhamos! Ganhamos! Olha, eu nunca tinha visto esta cena do Rubi. Olha, eu já fiz Safira. A primeira vez que eu consegui o bunker, depois fui matar os top players e fiz Safira. Só eu tinha um milhão. Muito bom. Muito bom, meu. Puta que pariu, meu. Pô, é se matarmos poucos gajos, caralho. Ai. E agora esta merda não tinha gravado. Estão a matar dez gajos. Não entro. Isto não conta mais que dez gajos, moço. Conta, conta. Aqui não entro. Ai, foda-se, puta que pariu. Sabes que eles estavam à porta a matar-se uns aos outros. E agora eu não tinha apanhado a arma com esta merda toda. Tínhamos esquecido. Cabrões do cara. Deixa-me ver aqui, parai. Bora, bora fazer outra vez. Parai, bate para trás, bate para trás. Deixa-me só ver se eu tenho a arma, moço. Estás indo, vai, weapons e armory. Já has leído. Qual é? É a Reptile, não? Ah, está aqui, está aqui. Não. É Moog. A Drauber, Drauber Ficken Away. Exatamente. Foi. Exatamente. O investidor Ficken Away. He's up to me. Thank you guys.